Ficamos aqui com o Jaime, o tocador, ele já tá no canal, mas o canal do Augusto, agora ele vai tá no meu, é um que canta o dia inteiro, aqui em Itapura tem muitos tocadores de violão, então fica aí com o Jaime também ó. E por não adora que tá no todas as vezes que viveu a grande alma, a mulher maravilhosa, que sente no milhante no quadro sem ninguém. Ai, tão no quarto do roteiro, passa na lua de mel, sem tudo, sem deuses. Ai, tão no quarto do roteiro, passa na lua de mel, toda outra que eu mereço. Não é como ele toca bem? 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 Não é como ele toca bem?